Olá, sejam bem-vindos a mais uma atualização de pendrive. Esse é o volume 2 de agosto e o link para baixar graça está aqui na bio do meu TikTok. Vou clicar aqui ou você pode vir para o meu canal no YouTube, está na descrição desse vídeo. Aqui no site continua com três opções de download. O Google Drive, infelizmente, tem limite de download. Aí no card desse vídeo tem um vídeo mostrando como resolver isso. E a terceira opção é dividida em três partes. Agora eu vou mandar um salve para as pessoas que estão ajudando o canal. Felipe Nascimento, Pedro Henrique, Almir Gonçalves, Marquinhos Cedes, Adão Ricardo, Fábio de Macedo, Peças Automotivas, Alemão de Mouriu e Cícero. Quando o terminal download tem que extrair porque está em uma pasta compactada. Aí depois que extrair é só enviar para o pendrive de no mínimo 16 GB. E é isso aí pessoal, até a próxima. E é isso aí pessoal, até a próxima.